Domingo ela não vai não, vai, vai, vai Vai lá domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai não, vai, vai, vai Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan 60 de cintura, com 2 chancuras 100 e 5 de fundinha, bonitinha 1,70 de altura, insegura Mas que lourinha ganadinha Abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a lourinha quebrar Oi, abre a roda e deixa ela entrar Quero ver a galera virar Agora pare Pegue no bumbum Opa, agora desce Desce, pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Olha aqui, pegue no bumbum Pegue no compasso Mali babá Mali babá O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Olha o Kib Hama hapa Loja E aí